Um trem vazio que viaja entre duas pequenas cidades todos os dias. Parece algo do seriado Além da Imaginação. A menos que você viva no Reino Unido, onde trens fantasmas circulam há anos. Todos a bordo! Partimos em breve! Bom passeio a todos! De segunda a sábado, às 5 e 16 da tarde, um trem parte de Leeds e segue para a pequena cidade inglesa de Snaith. No começo, os carros estão lotados de pessoas. A hora do rush de sempre em uma cidade de tamanho médio como Leeds. Mas a cada parada no caminho, você percebe cada vez menos passageiros dentro dos vagões. Na parada final, 55 minutos depois, não haverá mais ninguém além de você. Você irá desembarcar em uma estação igualmente deserta. Não há máquinas de venda automática ou bilheterias, nem estacionamentos, nem táxis. É como se o tempo estivesse parado. Está tudo quieto e misterioso. É preciso comprar um bilhete de ida e volta com antecedência, pois não é possível comprar em uma estação sem atendentes. Mas você só pode voltar para Leeds às 7 da noite ou às 7 e 16 do dia seguinte. Parece que você tem duas opções ao reservar esta emocionante viagem à Snaith. Passar apenas 50 minutos dando uma volta pela cidade e pegar o trem às 7 da noite, ou ficar a noite toda e sair de manhã. Espero que tenha encontrado um hotel aqui. Quantos trens fantasmas existem no Reino Unido? Primeiro, vamos estabelecer uma coisa. O termo trem fantasma não existe oficialmente. Não é possível acessar um site e digitar dois bilhetes para o trem fantasma. E fantasma não significa que eles são assombrados ou algo assim. Mas fica até o final que eu vou falar sobre um deles real. De qualquer forma, esses trens vazios estão listados em todos os documentos como comuns. Portanto, não há como saber quantos existem. Para encontrá-los, você precisa pesquisar horários para rotas que eles percorrem não mais que duas vezes por dia. E a hora é quase sempre incrivelmente inconveniente. A partida antes do amanhecer e, às vezes, sem volta. E diferentemente do trajeto diário, embora pouco frequente, de Leeds Snape, alguns trens fantasmas circulam apenas uma vez por semana. Nem todos os vendedores de passagens conhecem essas rotas. Se você encontrar um desses veículos cheio de pessoas, é provável que elas estejam procurando aventuras como você. Ou isso, ou elas são... Os caçadores de estações fantasmas! Eles não têm exatamente a mesma pegada dos caça-fantasmas, mas ainda é uma maneira interessante de passar o tempo. Tim Howe Smith e Liz Morale são apaixonados por trens fantasmas. Nos últimos 25 anos, eles estiveram em quase 50 estações fantasmas. É um número impressionante ou apenas uma gota no oceano? Mais uma vez, difícil de dizer. Não sabemos a quantidade existente. Ainda assim, a dupla dinâmica tira fotos em cada uma das estações e surpreende o guarda do trem toda vez que pede para descer em alguma parada que provavelmente não vê um viajante há meses ou anos. A caça aos trens fantasmas parece algo em que você estaria interessado? Conte pra gente nos comentários! Por que os trens são vazios? O uso de trens de passageiros quase dobrou desde 1995. Mais viajantes estão percorrendo distâncias maiores, mas o número de veículos não aumentou tanto. O que isso significa? Deve haver um acúmulo de passageiros. Sabe como é? Viajar cotovelo a cotovelo e pisando nos pés das pessoas. Desculpe. Então, como é possível a existência de trens fantasmas? Bem, a maioria das estações de parada final fica longe da cidade. Por exemplo, aquela em que Tim e o homem da estação Fantasma comemorou os 50 anos ficava a mais de 5 quilômetros de uma via e o prédio mais próximo era um antigo moinho. Em outras palavras, as estações fantasmas ficam principalmente em cidades fantasmas. A maioria dos passageiros já desembarcou quando o trem chega à parada final porque, bem, ninguém mora lá. Então, por que mantê-los funcionando? Surpreendentemente, é mais lucrativo para as empresas ferroviárias manterem trens fantasmas em operação do que encerrá-los. Para eliminar qualquer rota, elas precisam descobrir como esse fechamento afetará os passageiros, o ambiente de transporte e a economia. Elas enviam os resultados desta pesquisa ao Departamento de Transportes e para a mídia seis meses antes do fechamento proposto. Ah, acrescente a tudo isso um monte de burocracia, eventos públicos, audiências, consultas de votação e outros procedimentos complicados que exigem muito tempo e esforço. Por que fazer isso quando você pode dirigir com segurança um trem, mesmo que geralmente esteja vazio, uma vez por semana e não tem nada com o que se preocupar? Faz sentido. Expectativa para o futuro? Há mais uma razão pela qual esses trens continuam a circular. A esperança de que essas linhas fiquem mais movimentadas. Imagine que você é uma grande empresa ferroviária e gastou todo esse tempo e esforço para fechar uma rota. Mas então, alguma cidade ou vila distante começa a construir casas, shoppings, infraestrutura e outras instalações não muito longe da sua estação fantasma. O que fazer então? Novamente, exames, relatórios, treinamento de novos funcionários e atualização das rotas, desde que a linha foi desativada, além de reformas. Simplesmente não vale o risco. Especialmente quando há cidades superlotadas e pessoas querendo se afastar da agitação. Às vezes, é mais fácil e barato deixar as coisas como estão do que começar tudo do zero. Renascimento. Então, vale a pena manter essa esperança de um renascimento de velhas linhas fantasmas? Sim, algumas rotas já estão vendo a atividade aumentar. Por exemplo, a Elton Curve é um pequeno trecho que liga as duas ferrovias com trens regulares em North Wales e Liverpool. A rota nunca foi fechada, mas precisava de manutenção. Cerca de 10 milhões e meio de libras para ser mais preciso. E a Elton Curve é apenas o começo. O número de passageiros aumentará e o de trens fantasmas provavelmente se tornará cada vez menor. Em outros países. Sim, trens fantasmas são comuns para os residentes do Reino Unido, muito mais do que na maioria dos outros países. Neles, um trem vazio pode assustar seriamente os passageiros. Foi exatamente o que aconteceu em 2016 na Bélgica. Os viajantes, que esperavam na plataforma, testemunharam o trem sem condutor e passageiros passando lentamente pelas estações. Rumores sobre um verdadeiro trem fantasma começaram a se espalhar instantaneamente, mas a verdade estava longe de ser paranormal. Pouco tempo depois que um trem vazio partiu para a cidade de Luven, o condutor notou um mau funcionamento. Ele parou e saiu da cabine para investigar. Mas por alguma razão, a máquina andou por conta própria. Algo sem precedentes e sem o condutor, que não conseguiu voltar para a cabine e o veículo continuou. Felizmente, tudo terminou bem. Apesar de ser bastante cinematográfico. O condutor alertou seus colegas de trabalho sobre o veículo desgovernado para que os passageiros nas próximas estações fossem evacuados. O trem percorreu 12 quilômetros até que outro condutor pulou na cabine em movimento e conseguiu frear. Final feliz! E agora, como prometido, a lenda mais famosa e misteriosa sobre um trem fantasma. Isso aconteceu no verão de 1911. Uma empresa ferroviária italiana chamada Zanetti enviou um pequeno trem turístico com cerca de 100 passageiros para viajar pelo país. A viagem estava indo bem até ele entrar em um túnel de montanha na Lombardia, uma região no norte da Itália. O veículo entrou no túnel, mas nunca saiu do outro lado. Aparentemente, quando ele se aproximou da montanha, uma espessa névoa branca o cercou de repente. O pânico começou e foi aí que dois passageiros de pensamento rápido decidiram pular no último minuto. O túnel foi completamente investigado. Não havia sinais de acidente, não havia evidências de um trem ter entrado nele. Foi como se tivesse desaparecido ali mesmo, na entrada da montanha. Depois disso, o túnel foi fechado e completamente destruído. Mas isso não acaba aí. O misterioso desaparecimento do trem Zanetti foi quase esquecido quando 30 anos depois, novas evidências surgiram. Do outro lado do planeta. Aparentemente, 100 cidadãos italianos apareceram do nada na cidade do México e foram internados em um hospital em estado de choque. Eles estavam estranhamente vestidos como se fossem do passado. Além disso, pessoas de diferentes partes do mundo relataram que viram o trem fantasma. Claro, todos esses rumores não são confirmados e poderia ser simplesmente uma lenda urbana. Acho que nunca saberemos. É claro que sabemos que é uma lenda urbana, mas é uma história legal. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais para você aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.